E no momento em inspiração de hoje, eu quero falar com você sobre amizades. Quais são as amizades que valem a pena? Na verdade, eu vou focar em duas amizades. Primeira, amizade dos momentos difíceis. Aquele momento que você tá passando por algo muito desafiador, algo muito dolorido. E aí você conta pra pessoa o que tá acontecendo e ela te apoia na sua dor. Esse tipo de amizade é uau. Então, nós precisamos de suporte nos momentos difíceis. Todo ser humano precisa. Apesar de nos momentos difíceis muitas pessoas se fecharem, quererem ficar sozinhas. Nos momentos desafiadores, nós seres humanos ultrapassamos os desafios se tivermos o apoio certo. Mas eu não quero falar pra você em especial desse tipo de amizade. Eu quero falar do segundo tipo de amizade. Que é a amizade que vibra com você quando algo uau acontece na sua vida. É aquela amizade que celebra de verdade quando você conquista algo que você quer. Quando você cresce profissionalmente. Quando você passa a ganhar mais. Ou quando você compra um carro novo. Ou quando você vai fazer a viagem dos seus sonhos. Nem todas as pessoas têm estrutura emocional pra vibrar com a realização dos seus sonhos. Esses são os amigos que você pode contar, inclusive nas horas difíceis. Porque muitas pessoas são educadas pra lidar com a dor. E poucas educadas pra lidarem com o sucesso. E eu vou te dizer uma coisa. Escolha amigos que saibam te ajudar na hora do sucesso. Vibrar com você, com as suas conquistas. A minha pergunta é. Você tem hoje na sua vida o primeiro tipo? O segundo tipo? Qual tipo de amizade você está buscando hoje pra sua vida? E aí me perguntaram. Hoje é possível ter em uma pessoa os dois tipos? Sim, é possível. E se você tem uma pessoa assim ao seu lado. Cuide dela como um tesouro. Um beijo. Tenha uma vida UAU. Porque você nasceu pra isso.